Oi, oi gente, tudo bem? Então hoje eu vim aqui pra conversar um pouquinho com você sobre o que é ser um militar É o nosso último vídeo do quadro Então vamos falar sobre missão, visão e valores de um militar parte 4 Vem comigo, se inscreve no canal e deixa o like Vamos começar então falando sobre ética militar É o conjunto de regras ou padrões que levam o militar a agir de acordo com o sentimento de dever A honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe Ela impõe a cada militar conduta moral irrepreensível Vamos falar então um pouquinho sobre as conceituações O sentimento de dever, o que seria o sentimento de dever? Refere-se ao exercício com autoridade e eficiência das funções que lhe coubere em decorrência do cargo Ao cumprimento das leis, regulamentos e ordens e também a dedicação integral ao serviço Ordem, honra pessoal Refere-se à conduta como pessoa, à sua boa reputação e ao respeito que é merecedor no seio da sociedade É o sentimento de dignidade própria, com o apreço e o respeito que o militar se torna merecedor Perante seus superiores, pares e subordinados O pundonor militar Refere-se ao indivíduo como militar e está intimamente relacionado à honra pessoal É o esforço do militar para pautar sua conduta como a de um profissional correto, em serviço ou fora dele O militar deve manter alto padrão de comportamento ético Que se refletirá no seu desempenho perante a instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido O decor da classe Refere-se aos valores morais e sociais da instituição Que no caso a instituição é o exército brasileiro, mas pode ser a marinha, a aeronáutica E a sua imagem ante a sociedade Representa o conceito social dos militares Vamos falar então um pouquinho sobre preceitos da ética militar Cultuar a verdade, a lealdade, a probidade e a responsabilidade como fundamentos de dignidade pessoal Exercer com autoridade e eficiência as funções que lhe couberem em decorrência do cargo Respeitar a dignidade da pessoa humana Cumprir e fazer serem cumpridas as leis, regulamentos, instruções e as ordens das autoridades a que estiver subordinado Zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico E também pelos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum Dedicar-se integralmente ao cumprimento do dever Praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação Ser discreto nas suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada Abster-se de tratar fora do âmbito apropriado de matéria sigilosa de qualquer natureza Cumprir seus deveres como cidadão Proceder de maneira correta em todas as situações Observar as normas da boa educação Garantir assistência moral e material aos seus dependentes legais Conduzir-se, mesmo que fora de serviço ou quando já na inatividade Demando que não seja prejudicado os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar Abster-se de fazer uso do grau hierárquico para obter facilidades pessoais de qualquer natureza Ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros Abster-se do uso das designações hierárquicas em atividades que venham a comprometer o bom nome das forças armadas E zelar pela observância dos preceitos da ética militar A violação dos deveres, valores e ética militares constituem normalmente crime ou transgressão disciplinar E é fator impeditivo para concessão das condecorações da Ordem do Mérito Militar Medalha Militar, Pacificador, Praça Mais Distinta, entre outros Inclusive, o meu pai tem a condecoração de Praça Mais Distinta E é um orgulho para mim Os povos que desdenham as virtudes e não se preparam para uma eficaz defesa do seu território De seus direitos e de sua honra Expõem-se às investidas dos mais fortes e aos danos e humilhações consequentes da derrota Esse é o vídeo de hoje, o último vídeo da nossa série de vídeos sobre o que é ser um militar Eu espero que ela tenha servido para que vocês compreendam melhor o que é, para que serve Como vai ser ouvido se você for um militar É assim que deve ser E se a gente tiver as pessoas corretas, agindo da forma correta Segundo o que deve ser feito, o que é correto Então eu tenho certeza que teremos militares excelentes E serão exemplares, assim como já são, mas ainda mais Para políticos, para empresários Enfim, para pessoas no geral E invejarem essa honra, essas atitudes corretas E exemplar, ser exemplar a outras pessoas Ser exemplo para outras profissões Para que a gente consiga chegar num mundo melhor Onde as pessoas consigam querer o melhor para todos e não para si próprio Não querer fazer corrupção, não querer fazer caixa dois Não querer fazer coisas que não estão certas Que é roubar dinheiro do público para fazer coisas para si mesmo Quando a gente deve fazer coisas para os outros Sempre querendo ajudar o próximo Sempre querendo ser melhor E eu acho que isso diz muito de ser militar E isso deve ser presente em você Se assim você o desejar Bom, o vídeo de hoje é esse Agradeço a sua companhia Deixa o like, se inscreve E não esquece de deixar seu comentário Sobre o que você achou desse vídeo Vou deixar aqui no final também Os três vídeos, os outros Bom, é isso então Um grande beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau